A coisa que mais me impactou na vida enquanto sonoridade, enquanto música, foi quando eu me deparei a primeira vez com uma banda de pírfano tocando. Tem algo de muito da gente, é muito regional. E ao mesmo tempo esse som está conectado a todos os outros tambores existentes no mundo. Então é algo que eu sabia que podia universalizar. Só bastava fazer o diálogo certo entre os tambores, entre os graves, entre os sonhos. O Desempenna nasceu da vontade de desentortar a alma humana, de desativar o homem-bomba. Através da poesia, através da palavra, através do som. Estar hoje aqui também é bem especial, assim, porque a gente está aqui na Praça do Senal. Eu fiz um show antes do carnaval na semana pré, aqui em fevereiro, no Porto Musical. E muitas das relações da gente se estabelece também nesse lugar de compreensão de vivência da cidade, que vem de tanto tempo, assim. Por ser um polo também de pensar essa música pop global, assim, que sempre foi em Recife. Mas também de, sei lá, de encontro de maracatu, de encontro de bois, de sambadas, de frevo de bloco. Tem uma estrada, assim, longa de muita parceria, de muitos núcleos de criação. E esse disco, mesmo sendo solo, ele já é fruto de uma galera que está ao redor de mim, assim. E eu também estou conectado a outros trabalhos de outras pessoas, seja compondo, produzindo, tocando. Então, vem desse contexto. Você mistura o pop com o rock, o pop com o indie, o pop com o jazz, o pop com o frevo, o pop com o funk, com o soul, enfim. Porque o pop, ele acaba te dando possibilidade de você flertar com muitos outros estilos, sem você precisar ficar se justificando, né? E aí, agora, nesse momento, agora em 2018, eu estou com um trabalho novo. Eu mergulhei na ideia da New Wave. E aí, misturo o New Wave com o brega pernambucano. E tudo isso de um jeito pop. Então, é uma mistura engraçada. Só agora, depois de 10 anos, é que eu estou me redescobrindo como cantora. Eu acho que hoje em dia vale muito mais a atitude de estar lá, de estar presente, de fazer algo acontecer naquele momento, do que simplesmente ser aquele virtuoso, aquele que sabe dançar, cantar. Eu sou muito medrosa, cínica, covarde, sonsa, injusta, eu não sei fazer justiça. É bem rock and roll, mas também tem uma pegada de blues, tem uma pegada de heavy metal, tem uma pegada de música infantil. Aí eu vou trazendo várias vertentes que são as minhas referências. Eu fui bastante influenciada pelos meus amigos e companheiros, que também são compositores que eu fiz parte. E agora, depois que eu estou tentando expandir, estou procurando outras referências e acho que estou um pouco me apaixonando por toda essa galera nova que eu estou conhecendo agora. A coisa de universalizar o som é como se a profecia estivesse se concretizando. Então, agora ele está me levando para lugares que eu jamais pensei em ir. Estou indo para além das barreiras, através do som da minha terra. O som da minha terra está me levando. Dar uma volta, para dar uma respirada, voltar, quem sabe, eu ficar. Não sei, estou bem nessa energia de expansão. Não sei como faz justiça.